O desânimo após o gol anulado foi bastante complicado para manter o time ligado no jogo, mas enfim. E o Pedrinho, além de ter participado, ter se envolvido nessa questão, o empresário dele, o Will Dantas, acabou fazendo um desabafo via rede social, dizendo que não dava mais para segurar o jogador aqui no Brasil por conta da desonestidade que é o país. Ele ficou um pouquinho revoltado demais, cornetou muito o momento de ter um hábito de vida, que justamente ao contrário, para deixar o jogo mais justo e mais honesto, mas hoje ele já voltou a se manifestar e acabou dizendo que estava com a cabeça quente, enfim, mas está realmente procurando um time na Europa para levar o Pedrinho. O Pedrinho tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2020, tem uma multa contratual de rescisão de 50 milhões de reais, enfim, tem tudo isso aí envolvido. Mas ele disse também que quer procurar um time grande, time pequeno, de médio porte, ele não levaria o Pedrinho. Já volta a jogar, já entra em campo no domingo contra o Vitória e tem uma sequência mais complicada com o Bahia na sua arena, depois sai para enfrentar o Botafogo. São três equipes, né, confrontos diretos e importantes para o Corinthians. Depois do jogo de ontem, claro que muitos jogadores já projetavam esse futuro próximo, né, que tem que encarar como nove finais até o final do campeonato. O Cássio falou muito sobre isso, a gente vai mostrar o que o Cássio falou e também, de quebra, o presidente do clube, o André Sanches, fala da responsabilidade da diretoria, né, o time foi bastante modificado do Campeonato Paulista, né, que foi campeão em cima do Palmeiras ainda esse ano, bicampeonato, para esse time que está terminando a temporada. Dá uma olhada aí. Estamos num país onde o vice não é nada, né, mas eu acho que o Corinthians, por todas essas dificuldades, ter chegado numa final, como o Cruzeiro eliminou, uma equipe do Flamengo numa semifinal, uma equipe que vai brigar pelo título brasileiro, eu acho que não tem muitas desculpas, temos que trabalhar, não tem muito tempo também para ficar se lamentando, não, acho que hoje é um dia muito difícil, vai ser difícil dormir, vai ser difícil, mas amanhã temos que tentar botar a cabeça no lugar, porque domingos temos uma partida e precisamos da vitória. Eu assumo totalmente a culpa, não tem problema nenhum, agora eu vendi o Rodriguinho, o Balgueira todo mundo sabe que não quis renovar, e embora de graça, eu aceitava o que veio, o Sidney Clay não era do Corinthians, veio uma proposta fora da realidade, 4 milhões e meio de dinheiro para ele ir para a Rússia, e nós tínhamos a opção de eu comprar ou vender, não dava para onde nós comprávamos na época, o Maicon já vinha negociando desde o ano passado, já estava palavrado, então, agora perdemos 4, 5 jogadores, realmente importante, isso todo ano vai acontecer isso, já aconteceu nos outros anos anteriores, e vai acontecer, o outro time perde, infelizmente o dólar a 4 reais, não tem como segurar o jogador, o Corinthians precisa vender ninguém, isso que vocês têm que entender, vocês entendem, vocês sabem, mas falam sempre ao contrário, o Corinthians precisa vender ninguém para ajeitar as finanças, o problema é que vem a proposta de 2, 3, 4 milhões para o jogador, é impossível segurar o jogador, não, vai cumprir o contrato, ele vai ficar aqui descontento dando trabalho, então, não tem, não é, não é condições da gente, olha, tem que vender o jogador, senão o Corinthians para, não é nada disso, e temos que capacidade, temos que correr atrás, para ir atrás de novos jogadores para o ano que vem. É, esse é um problema que vive o futebol brasileiro, o jogador se destaca, faz um bom campeonato, muito difícil segurar, concorrer, e hoje com mercados, né, que não são os grandes times da Europa, né, não são times da Inglaterra, da Alemanha, Espanha, tem outros mercados que estão aparecendo, o Rodriguinho, por exemplo, foi para o Egito, então é bastante complicado concorrer nesse momento pela economia brasileira. Acabou aqui o treino agora do Corinthians, né, e o Corinthians que pega o Vitória, só para dar informação dessa equipe que deve entrar em campo, o Jair Ventura vai poder contar com o Roger, que não podia jogar a Copa do Brasil, que já tinha disputado por outra equipe. Ele deve voltar na voga do Jônatas, porque o Jair ontem, na entrevista coletiva, disse que o Jônatas não foi muito bem. O Sheik fez duas partidas consecutivas como titular, contra o Santos, e agora, nesse jogo contra o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. É um jogador de 40 anos, está em final de carreira, jogou bem, se esforçou bastante e correu muito, a gente não sabe como é que vai estar a recuperação do Emerson para esse jogo. Se ele não puder jogar, né, sentir um pouco aí o desgaste físico, Pedrinho deve entrar na vaga, pelo que vem apresentando, claro, concorre aí com o Matheus Vital. E o Corinthians vai ter um desfalque, o Gabriel tomou o terceiro cartão amarelo, não pode jogar, daí deve jogar o Douglas, né, um substituto natural para a função. Quanto mais ele fica à parte dos holofotes, mais ele colabora com a carreira do jogador. É bom ele ter muito cuidado, porque qualquer coisa que ele diga pesa sobre o atleta, pesa no dia a dia, pesa na relação com a direção, pesa na relação com os torcedores, pesa na relação com os colegas. Se ele ficar calado, ele ajuda bastante.